É isso aí amigos do Muay Thai Brasil, Muay Thai Fight Pro 3, vai Muno Adriano, mais uma grande luta aqui nesse card principal, nessa noite do mais puro Muay Thai, box tailandês trazendo as origens da terra, Tailândia, aqui para o Brasil com uma grande noite, grandes lutas e mais uma grande luta agora na categoria 62kg entre os atletas Samuel Matias que vai de corner azul contra o Felipe Suekume de corner vermelho, Suekume de luvas vermelhas contra Samuel Matias de luvas azuis, mais uma grande luta, uma destas que são as mais esperadas da noite, Suekume com muita torcida aqui em Bragança Paulista, eu queria ouvir de Guina Rodrigues a análise dessa luta, o que promete essa luta. O Felipe é um atleta muito famoso, acostumado com grandes eventos, lutador do WGP, o Samuel eu conheço um pouco dele, mas eu sei que é um atleta muito agressivo, mas essa luta o favorito é o Felipe. Nós temos que entender uma coisa, a distância vai ser um segredo aí com o Samuel, ele vai ter que encurtar bastante e entrar com cotoveladas de cima para baixo e bastante chute. Enquanto isso o Felipe vai fazer o tradicional jogo dele, que é um encurta, vem para baixo, bastante cotovelo, é um atleta que costuma trabalhar no latinal nesse desafio. É isso aí, Felipe Suekume, grande nome aí do Muay Thai nacional contra Samuel Matias e o Suekume vai mostrando o seu cartão de visita aí, vai tentando construir mais uma grande vitória no seu cartel. Suekume agora vai, recebe bons golpes do Samuel Matias e os dois atletas estudando no centro do ringue aqui do nosso Muay Thai Fight Pro 3. Você acompanha na TV Nocaut www.tvnocaut.com.br. Curtam as nossas postagens aí. Olha o Suekume agora vai clinchando, usando os joelhos. E o Matias não é diferente, Samuel Matias também ali, arbitragem agora interfere na luta. A torcida está inflamada aqui em Bragança Paulista. Torcendo muitos torcedores aqui do Suekume, Felipe Suekume, como disse Guina Rodrigues, um lutador até mais tarimbado, mais conhecido em toda a região. Olha lá, os atletas agora, o Matias vai desferindo bons golpes aqui, na coxa por dentro, chutando com a esquerda. Suekume agora revida, e eles vão fazendo tradicional clinch ali, vai tentar desestabilizar, tenta por baixo ali, com a perna que sobra. Guina, alguma novidade em cima do que você disse? É, o Felipe ele encontrou, trabalhando bastante o clinch, está tentando desequilíbrio, para tentar umas quedas. Mas o Samuel está ouçando o viro aí nesse começo de luta, hein? É isso aí, o Samuel Matias vai também mostrando o seu cartão de visitas, vai mostrando que é um lutador também experiente. E a luta vai ganhando aí em qualidade técnica, né? Não é nada, não tem muita afobação, é mais estudado, e aí os golpes que vão sendo desferidos aqui. Agora o Suekume vai tentando levar o Matias para as cordas, a arbitragem vai tentando interferir ali. Consegue ali separar os atletas, corner azul para o Samuel Matias, corner vermelho para o Felipe Suekume. Você que acompanha na minha, na nossa, na sua TV Nocaute. Olha lá o Suekume, recebe agora uma ajoelhada do Samuel Matias. Matias vai mostrando aí que não é bobo, que tem Muay Thai para dar e vender aí. Olha o Suekume agora, em uma situação mais difícil aqui, o clinch mais favorável ao Samuel Matias. E fim de papo, primeiro round, foi para a conta aqui na Rodrigues, é com você. Round bem equilibrado, como eu te falei. No jogo de controle de clinch, eu achei que o Suekume foi um pouco mais agressivo. Porém, o Samuel, na chance que ele mostrou, como eu disse no começo da análise, né? É um atleta muito e muito agressivo, com chute exato. Eu acho que o round equilibrado desse jeito, pequena, ligeira vantagem para o Suekume. O controle da luta, porque a movimentação é um pouco melhor. É isso aí, amantes do Muay Thai Brasil, Muay Thai Fight Pro 3. Aqui na cidade de Bragança Paulista, pai Munio Adriano, uma organização fenomenal aqui, com grandes atletas, grandes lutas e ainda por vir as duas maiores lutas do evento, o common event entre Guilherme Carvalho e Anderson Buzica. E a grande luta, o main event, valendo o cinturão entre Adriano César dos Santos e Tiago Gaúcho. Você não pode perder na minha, na sua, na nossa TV Nocaute. Nos acompanhe no www.tvnocaute.com.br. E é na lente da verdade que você vai vendo um grande combate aqui na cidade de Bragança Paulista entre Felipe Suekume e Samuel Matias. E os atletas vão, já vão mostrando o cartão de visita do segundo round. Boa defesa, bloqueado ali o Samuel Matias, bem concentrado. O Suekume vai tentar tirar alguma coisa ali, vai tentando por cima, mas o Samuel Matias vai bloqueando ali as tentativas do Felipe Suekume. Agora trabalha por cima um box mais afinadinho do Samuel Matias. Suekume vai tentando, olha lá, um chute que entra nas coxas, na parte posterior da perna, Guilherme. Vem pra ver que o Samuel voltou um pouco diferente, trabalhando bem a combinação de mão e perna. Ele tá entrando com o jab direto, com o chute na região da costela. Tá trabalhando muito, muito bem mesmo. Agora, deu um problema ali na luva ali, que o Rob já tá se rejeitando, né? Mas o Samuel começou muito bem esse segundo round. Olha lá, análise de Guilherme Rodrigues afirmando que Samuel Matias vem bem nesse segundo round. O Felipe Suekume, olha lá, um chute que passa no vazio, agora entrou na parte interna da coxa do Samuel Matias. Um bom chute, um banho muito forte. E agora, os atletas vão tentando, olha lá, Suekume tentou lançar o Matias pra fora do ringue. Parecia telecating, hein, Guilherme? Parecia, mas não era, mas tá, por pouco, por pouco, ele me voou pra cá. É isso aí, olha lá, Samuel Matias agora vai trabalhando por cima. Ajoelhada que entra, Clinch de novo. Suekume vai tentando por baixo, desestabilizar, fazer algo que possa levar o Matias pro chão. Mas a luta tá bem estudada, uma luta bem técnica. Nada, como eu disse no primeiro round, no afogo, nada na correria, mas os atletas estão se estudando. Olha lá, uma boa, um chute de esquerda agora do Samuel Matias, um chute frontal no Suekume. Os atletas vão caminhando para o terno deste segundo round. Olha lá, o Matias bem focado mesmo nesse segundo round. Mostrando uma leve diferença do que aconteceu no primeiro Suekume, agora revidando. E a galera vibra a cada chute do Suekume. O ginásio ecoa. O Samuel Matias tem que lutar contra o Suekume dentro do ringue e com a torcida fora. Olha lá, olha lá. Matias, agora um bom chute, Guina. Bem acertando e conectando bons golpes, né? Muito boa a luta, tecnicamente brilhante. Dois atletas se estudando. É um round muito, muito parelho mesmo. Vai ficar difícil esse aí na mão dos juízes, né? É isso aí. Segundo o Guina Rodrigues, uma luta bem estudada, bem muito técnica. E é isso que faz a graça do evento, né? Com lutas que chamam a atenção, tanto da crítica esportiva, quanto daqueles que estão. Assistindo pela primeira vez. E é isso aí, olha. Fim de papo, segundo round com vocês. Guina Rodrigues. Um round muito, muito parelho. Eu não queria estar na pele dos juízes. Mas o que eu vi aqui foi que nos golpes mais fortes, pouquíssimo, pouquíssimo, mas a profeira do Suicomé. Entenderem muito. O Moel não foi, não foi, não seria doido nisso, não. A diferença entre os golpes limpos e fortes do Suicomé acabou dominando pouca barra. Mas um round muito bom, tá? Isso aí, amantes do Muay Thai Brasil, você que está na TV combate, na TV nocaute, perdão. Você acompanha o Muay Thai Fight Pro 3 em uma grande batalha na categoria 62 quilos entre o Samuel Matias e o Felipe Suicomé. Vai curtindo aí, nos curtam no www.tvnocaute.com.br. Eu, Anderson Almeida, falo aqui ao lado de Guina Rodrigues, direto de Bragança Paulista, neste grande evento do Muay Thai Fight Pro 3. A luta na categoria 62 quilos entre o Samuel Matias no córner azul e o Felipe Suicomé no córner vermelho. E luta que segue. Sinal verde. Os atletas continuam se estudando. Olha que chute frontal. Foi na face. Olha lá, pega por baixo a perna o Samuel Matias, mas entra o soco do Suicomé por baixo na região das costelas. E agora eles vão para o clinch, vão tentando ali sair algum golpe, alguma coisa diferente, mas a arbitragem interfere. Olha lá, ajoelhada. Uma voadora, uma ajoelhada voadora que entrou ali e sentiu o Samuel Matias. Suicomé volta para o terceiro round, Guina, com mais envolvente, né? Com mais contundência. Provavelmente o córner dele instruiu ele que o segundo round foi muito parelho e ele acabou vindo para decidir. Ele entrou com um ótimo tip, um chute no queixo, depois com duas ajoelhadas voadora. E o trabalho de clinch continua muito bem. Se continuar assim essa luta vai ficar difícil. Mas eu posso dizer que tecnicamente é a melhor luta do evento até agora. É isso aí, parabéns para os atletas que no terceiro round vêm desempenhando uma grande luta. Agora o Suicomé vai acertando golpes poderosos. Agora a esquerda, a mão entrou. O Matias agora tenta revidar, mas o Suicomé com bom volume nesse terceiro e último round. Querendo a vitória a qualquer custo, fazer jus à torcida. E aquilo que depositaram nele, mas o Matias é forte, é guerreiro, vai para a luta. Olha lá o Klich tentando desestabilizar agora. O Matias vai ter que redobrar aí essa energia aí no final desse último round. Guina Rodrigues. Esse é o round mais caro, o domínio do Sertune. Muitos golpes fortes, golpes limpos. E entraram, o Matias está tentando no contra-ataque devolver. Mas está entrando sempre o primeiro golpe do Suicomé entra. Mas uma luta muito boa e até agora nada está acabado também, né? O Matias mostrou que tecnicamente tem punch e tem técnica para poder conseguir virar a luta aí e acabar com o meu Klich. Se possível, né? Os pontos para mim estão difíceis. É isso aí, nada acabou. Nada acabou, a luta é frenética aqui no ringue do Muay Thai. Fight Pro 3. Uma grande, um grande evento com grandes lutas. E o Matias e o Suicomé fazendo jus ao que acabei de falar. Aos amantes do Muay Thai brasileiro. Você que nos acompanha aqui na cidade de Bragança Paulista pela TV Nocaut. Vai vendo uma luta empolgante entre o Felipe Suicomé de luvas vermelhas e o Samuel Matias de luvas azuis. Vai ficar difícil para a arbitragem porque o Samuel Matias reage, né? Ele vai tentando contra-golpear o Suicomé. Matias acabou agora castigando a costela, o lado esquerdo da costela do Suicomé. Ponto final, Guiânia Rodrigues. Ponto final, o terceiro e último round desta grande luta. Parabéns aos atletas e a sua análise, Guiânia. Grande luta, uma decisão muito difícil porque os dois primeiros rounds foram muito parelhos. Mas na minha modesta opinião, deu o Felipe Suicomé. Mas temos que parabenizar o brilhante trabalho do Samuel Matias. Que lutador, hein? E que luta. Parabéns ao evento e daqui a pouco a gente vai ter o nosso querido Claudio Moraes, o análcer, dando o resultado oficial da luta. E nesse momento, vamos falar aí do vencedor desse consulto da categoria 62 quilos. E o vencedor dessa luta foi... Suicomé! Suicomé!